Não serão Uau, tu viu? Obrigado, aí eu virei hip-hopero Eu canto hip-hop, eu sou hip-hopero agora Tu viu, Caroca? Mas não, Capitão, porque eu fiquei fã Eu até fiquei fã meu agora, viu? Capitão Tô aprendendo a usar microfone, diz Finalmente, né, Capitão? O quê? Aprendendo a usar microfone Eita, Gota, é o Capitão agora que vai falar, é? É o senhor mesmo Mas, menino, vamos lá Vai baixar, Capitão? Vamos baixar Vamos baixar, né? Vamos baixar Gatimbom Mestre Carlos, rei dos mestres Aprendeu sem se ensinar Ele reina no fogo Ele reina na água Ele reina no ar Por isso, em mim amada Acenderá a paixão que consome Umedecerá sempre em sua lembrança o meu nome Levar-lhe aos perfumes dos incensos que viva a queimar E ela há de me amar Há de me amar Há de me amar Como a coruja Amatreva E o bacural Amuloá A luz dos sete estrelos Nos havemos de casar E há de ser bem perto E há de ser tão certo Como esse mundo tem de se acabar Foi a jurema De sua beleza Que embriaguei os meus sentidos E eu me sinto tão triste Como os ventos perdidos Que passam gritando na noite enorme Porque quero gozar o viço Que do seu lado estua Quero sentir sua carícia branda Como um raio de lua Quero acordar a volúpia Que no seu seio dorme E hei de tê-la Hei de vencê-la Ainda mesmo contra o seu querer Porque de mestre Carlos É grande o poder Pelas três marias Pelos três esmagos Pelos sete estrelos Eu firmo essa intenção Do fundo do coração E o signo de sal É bom, ponho como o selo E ela há de me amar Há de me amar Há de me amar Como a coruja Amatreva E o bacural Amuloá Porque Mestre Carlos Rei dos mestres Reina no fogo Reina na água Reina